fala aí fala aí galera sejam bem-vindos a mais uma gameplay do canal dg game continuada onde eu parei o último vídeo não não tinha áudio eu estava no serviço e na minha hora de almoço que eu acabei gravando então só gravei o áudio interno né não o externo ao qual eu consigo comentar que é isso que estou fazendo e vamos limpar pelo pouco que eu tinha jogado a gente matava os os bichos e não e eles não voltava mas só que quando a gente sai da tela faz aquele o esquema de transição eles acabam voltando e esses coração aqui são são muito poucos que tem é eu tô jogando pelo emulador né eu acredito que você já tenham é percebido porque e pelo outro que eu tinha o outro vídeo que eu gravei ele e ele tinha você via os controle né e agora você não vê E aí E aí E aí bom então porque o que que acontece eu tô usando um controle que ele se conecta ou e aí e ao celular tá jogando pelo celular né o que é um emulador qual tô usando fila da mãe E aí e então por isso não tá aparecendo é e galera eu não sei e aí e aí o que é bom se fosse um sanguinho e aí acabei achando ele é legal eu prefiro eu prefiro o clássico o que é aquele que já tem aqui no canal aí ó e vocês podem tá e verificando a você fica de longe bater nele ele vem me egride ó e eu tô precisando aqui de sangue e o opa só que eu falei é bom muito pouco e aí é mas o cara que tá lá embaixo não e o bom que aqui eu não uso e com a equilíbrio os poder que eu uso ele não gasta life né e eu acho sei lá tá escadinha aqui cara ó ó ó ó ó e eu batendo cara com medo de aqui já outro local e aí 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 e não passou o último somente de zoom e aí a missão e aí e aí o zizcar vai matar e eu sei que o sangue que não volta ou seja os carinha tava eu achava que eles não voltavam, mas tá voltando será que agora é o é o maestro onde é que tá só um daqui ué não entendi vamos lá fila da vagabundo complicou poder, pelos poderes pelos meus poderes será que tem alguma coisa pra cá, galera que eu não tô sabendo tem não tem um bagulho que sobe mas eu acho que eu já fui isso acho não tenho certeza que eu já fui e aí galera, o que vocês me dizem galera, não esqueça de comentar, deixar seu gostei não gostei preferir assistir o jogo do Pelé será que eu tenho que voltar tudo vai lá, os dois eu vou morrer morreu bom galera, é isso se vocês gostaram desse eu gostei e depois eu vou dar uma pesquisada e ver como é que passa dessa tela fechou valeu fui valeu valeu